Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, que o sabor tá aqui logo nesse índio, rapaz Vai chegar a mar, bora pra lá, meu parceiro Bora mais uma, bora mais uma Ó o coração Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além desse rio Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Desde aí um dia, um ano e uma noite fria Eu quero você Quero ver a galera cantando assim, vai E vem Vem me amar Vem me amar Vem me amar E sou maluco pra me ver Tô com saudade de você Porque você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além desse rio Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Desde aí um dia, um ano e uma noite fria Eu quero que em todas vocês esteja aqui Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E sou maluco pra me ver Tô com saudade de você Porque você não quero mais ficar Vem me amar 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 E sou maluco pra me ver Tô com saudade de você Porque você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Ela chegou e me E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que eu vou falar Aqui é pra dançar beijão Eu dançar porra beijão Ela chegou e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu pego meio tempo, ela me resta o meu medo, eu quero dançar porra beijando, hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela gruda de mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é nossa porra beijando, e foi a noite toda assim, ela gruda de mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é nossa porra beijando, é maravilha. Ela chegou e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Ela chegou e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando, hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela gruda de mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é nossa porra beijando, é nossa porra beijando, e foi a noite toda assim, ela gruda de mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é nossa porra beijando. Ai meu Deus! É alguém do interior, academia rapaziada do interior, que veio aqui pra essa festa, você é o arquivo, até o diamante. Ai meu Deus! DJ Telelei! O parceiro de DJ, eu tava já não, meu irmão. Era pegadão! Dududududududu! のは Roburgão! Partidão Imperial! Boriga! E bem-vindo ficar rodado, aqui é o interior, terra de gente bonita, e tem um seu valor, aqui não tem mestreira,chama na bração. Se tem forró, vai de qualidade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica a vontade, aqui é o interior É rádio, gente bonita, que tem o seu rango Aqui não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró, quero ver a galera cantar A galera do interior Receita meu povo, em meio da roça A galera do interior Se é foda, bora, toma um aqui O banqueiro chegou, a galera do interior É foda, eu sei tá meu povo, em meio da roça A galera do interior Se é foda, bora, toma um aqui Bora! É rádio, gente bonita, que tem o seu rango E vem rindo, fica a vontade, aqui é o interior É rádio, gente bonita, que tem o seu rango Aqui não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró, quero ver a galera cantar Quero ver a galera cantar A galera do interior Você tá meu povo, em meio da roça A galera do interior Bora! Bora! Toma uma! Bora! A galera do interior É rádio, gente bonita, que tem o seu rango E vem rindo, gente bonita, que tem o seu rango E vem rindo, gente bonita, que tem o seu rango Para o cabaão, aqui o vaqueiro chegou Eta pegada do vaqueiro, vem dançando, vem trabalhar Marcelo Jovem! Bora mais uma! Bora mais uma! É pra tocar no paredão inteiro E olha ela, olha ela O lugar de guardacinha veio dançar na parede Esvajada, sendo só Descendo da sua e foque pra curtir o paredão E olha ela, olha ela O lugar de guardacinha veio dançar na parede E olha ela, esvajada, sendo só Descendo da sua e foque pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo pelo chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Para o Fabrício Paredão E olha ela, olha ela O lugar de guardacinha veio dançar na parede E olha ela, esvajada, sendo só Descendo da sua e foque pra curtir o paredão E olha ela, olha ela O lugar de guardacinha veio dançar na parede E olha ela, esvajada, sendo só Descendo da sua e foque pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão DJ Telenê O parceiro DJ, tamo junto, meu irmão É nóis, só enxerga, gravatura ao vivo Bora, Raqueira, vai Bora, Raqueira, vai Bora, Fabrício, para mais sucesso, para mais uma Oh, coração vem apaixonar Mas o seu mais ouvido vai tratando os corações Essa é pra falar de amor E qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você de cacarém Eu te uso e queria bom pra eu sentir tomar Seria o jeito certo se o meu coração Ouça um pouco mais esperto Não bater sem medo de ponte Onde tem que ser discreto E chegaria o segmento e vou correr Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Quero ver se apaixonado cantando assim, ó Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Faz o que o ser que só faz Quero te ver acordar sem maquiagem Se a sorte é a banquinha sem dinheiro pra vender Vai ser derramado Vai ser derramado Vai ser derramado Em qualquer um em meu lugar Deixaria eu não sei o que tá Você ficar careca Eu te ouvi, te demoro, não se titular Seria um jeito certo E meu coração Você um pouco mais distrito Não vai ter sem medo de parte Onde tem que ser de esquerda Eu ficaria o sentimento E como que teóricamente não foi Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz a moça mais Quero te ver acordar sem maquiagem Tudo será? Que chegou Vai ser derramado Marcelo Osamilo que na vó do sítio Bora, Ronda de agaparendo do império Vai ser derramado Bora, galera Bora, Ronda de agaparendo do império Bora, Ronda de agaparendo do império Bora, mais sucesso Vai ser o mais lindo que eu acertei O mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça E um dia eu duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Viro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei E no certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei E no certo Eu nem mirei quando acertei E no certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Era pra ser só uma noite, eu acertei Veio a vida toda, eu acertei Era pra ser só uma noite, eu acertei O amor não tava no meu plano Eu tava procurando, mas eu encontrei E agora estou aqui falando Foi o meu mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça E um dia eu duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Viro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei Sou louca Viro certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei E no certo Eu nem mirei quando acertei Sou louca Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Foi uma vida toda Eu só quero o meu bem, eu acertei Eu só quero o meu bem, eu acertei Pra ser que não acertei Quando eu fico só Eu acertar todo dia E minha felicidade Ela é meu amor Me dá o meu bem, eu acertei Me dá o meu bem, eu acertei Me conquistou de vez Apaixonado eu tô Tudo pra fazer amor Tudo que você não fez Eu sou aquele homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz É meu chapa É aquele homem de uma mulher só Eu quero o meu bem, eu acertei Eu acertei Pra ser que não acertei Eu acertei Eu só quero o meu bem, eu acertei É aquele homem de uma mulher só Eu acertei Quando eu fico só Vem me deixar lá Não sei o que eu acertei Eu acertei Eu fico perturbado Eu vejo Choro apaixonado Quando do meu lado Não tem o meu lado Do que adianta hoje Eu fazer paz Todo dia E minha felicidade é Ela é meu amor O nome deve Conquistou de vez Apaixonado eu tô Tudo pra fazer amor Tudo que você não fez Eu sou aquele homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz É meu chapa É aquele homem de uma mulher só O que eu quero é ser feliz É meu chapa É meu chapa É meu chapa Essa é para os corações Apaixonado A céu vai se ouvir Apaixonado Agora é tarde Pra voltar atrás Agora é tarde Pra dizer Eu te amo Pra dizer Eu te amo Comigo você fez Tudo o que quis E pisou E me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado E agora é que o papel Se me deu E quem tá sofrendo Não sou eu É você É você Eu não tenho Eu não tenho pena Chegou sua vez E sofreu E te vira Com Deus Eu não tenho pena Eu não tenho pena Chegou sua vez Chegou sua vez E sofreu E te vira Com Deus Eu não tenho pena 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 Eu tava apaixonando, mas tudo isso é passando. E agora que o papel se enverteu, e quem tá sofrendo não sou eu, é você, é você. Eu não tenho dó, eu não tenho pena. Chegou sua vez, sofreu de vida com Deus, uma pena. Eu não tenho dó, mas eu não tenho pena. Chegou sua vez, sofreu de vida com Deus, uma pena. Eu não tenho pena. Chegou sua vez, sofreu de vida com Deus. É de volta. Para mais uma apaixonada. E agora sempre apaixonada. Para pela mercadoria, para pela. E mais uma vez, me ligaram com a sua visão, botaram os pedaços do meu coração. E o que restou nesse amor foi paixão. Eu que te amava, eu sonhava, nunca te perdi. E eu que agora, obrigado, esquecei. A vossa história, inclusive, você. Mas a noite era tão pequena, pra te amar, vai me apesar. Acorda com você, do meu lado. E vou tentar, não chorar, não chorar, não lembrar da história da gente. E o que eu guardar, que eu esperava, te amar, agora e sempre. Já vai na pegada do vaca. E parece que você não me ama. E assim, do nada, não lembra mais de nós. E parece que você me esqueceu. Ficou me perguntando, se o culpado foi eu. Mas quando é um pouco, não pode acabar assim. Eu não pedia pra você gostar de mim. Hoje eu te vejo tão fria, de um jeito que eu não conhecia. Mas quando é um pouco, ele vem a tensão. Você me entrega sempre a solidão. Esse jeito não. Quero ver a galerinha lá, quando eu sei, cantar com a maqueta assim. Eu vou voar sozinho. Diz. Não quero mais o Zanini. Não quero mais também, amor. Eu vou voar sozinho. Sem que voar, não sem paradas. Até cansar as minhas saídas. Só pra não sofrer de amor. Chama, não pega! Mas quando é amor, não pode acabar assim. Eu não pedia pra você gostar de mim. Hoje eu te vejo tão fria, de um jeito que eu não conhecia. Mas quando é amor, não ele vem a tensão. Você me entrega. Desse jeito não aguento, não. Eu vou voar sozinho. Livre como um passarinho. Eu quero mais. Para o Fabrício, para o Fabrício. Eu vou voar sozinho. Eu vou voar sem parada. Só pra não sofrer de amor. Vai, meu Deus! Eu tô pegando do barqueiro. Eu nascemos ao vivo e a pegando do barqueiro, menino. Só enxame derramar. Vai, meu Deus! Não dá pra segurar a dor de um coração. Não, eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de navaleiro. E a vida de gado que eu tanto amei. Deixei meu cavalo de nome, trombão. Eu arrei, meu laço e meu bailo de balde. Eu acho que não. Cidade não é aviante pra o raqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda e montão de viola. Do meu panisfório e amigos raqueiros. Saudade da minha antiga viola. Duvo e cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é aviante. Comer merava. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Para o J.P., para o J.P., para o J.P. Deixei meu cachorro de nome, dourado. E a vida de gado que eu tanto amei. Deixei meu cavalo de nome, trombão. Eu arrei, meu laço e meu bailo de balde. Eu acho que não. Cidade não é aviante pra o raqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda e montão de viola. Do meu panisfório e amigos raqueiros. Saudade da minha antiga viola. Duvo e cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é aviante pra o raqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Chora na pegada do vaqueiro. Eu sei que você fala por aí que não. Chora que é de pedra, você para a ação. Vai salvar do cara, vem me procurar. Eu era só um março e uma disfarçada. O meu corpo era a sua diversão. E o nosso convidado era não ligar. Vai tá sentindo o cauta da cama amarrotada. Vai voltar pela sala. Vai! Cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Traiu na madrugada. E deu-me dar-me errada. Na desesperada. Tá louca pra me encontrar. Tomé, me vem me procurar. Em Tomé, me vem me procurar. Eu sei que você fala por aí que não. Chora que é de pedra, você e o coração. Mas a madrugada vem procurar. Eu era só um lance e uma distração. O meu corpo era a sua diversão. Nosso convidado era não ligar. Vai tá sentindo o cauta da cama amarrotada. Vai voltar pela sala. O cheiro de amor no ar. Cheiro para a peleão a perda. Caiu na madrugada. E viu que tava errada. Na desesperada. Tá louca pra me encontrar. Tomé, me vem me procurar. Tomé, me vem me procurar. Eita, pegando de fora você, menino. Toma a cachaça e chame de rama. Eita, menino. Respeita o nosso filho. Cara da Conceição da Marnal. Eita, menino. Por favor, dá um beijo a outra boca na minha frente, não. Respeita em todo o meu coração. E ainda não te soubeu. É só de imaginar você. Na espelhinha, na espelhinha, na espelhinha, só pra você. Virando um olho pra outro na hora cá. É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo. E eu podia sumir. Deixa eu pelo menos o meu coração. Deixa eu esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso filho. Não tô querendo. Deixa eu pelo menos o meu coração. Esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso filho. É só de imaginar você. Na espelhinha, na espelhinha, só pra você. Virando um olho pra outro na hora cá. É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo. Minha coisa destruir. Deixa eu pelo menos o meu coração. Esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso filho. Não tô querendo. Não tô querendo. Deixa eu pelo menos o meu coração. Esquecer mais um pouquinho. Respeita o nosso filho. Respeita o nosso filho, bebê. Respeita o nosso filho. De amor. Bora mais seu apaixonado. Bora mais seu sucesso. Meu raqueiro vai chamando a pegada do raqueiro. O nome da canção é Recaída do raqueiro. Essa é nossa. E teve a infância sofrida no meio do mar. E a sua diversão era cuidar do gado. E até se apaixonar por a linda morena. Ela queria a sua festa e curta do raqueiro. Falada era seu pote, sobrenome, pegação. É que não se apega. Era a regra dela. E o raqueiro. E o raqueiro sofreu. Descobri que a malvinha não queria nada a ser. O raqueiro. O raqueiro. O raqueiro. Ele caiu em segredo, do que o seu amor E agora, e agora Os rastros da marinha, o vaqueiro sempre bem Agora o vaqueiro vai chamar a pega, o vaqueiro é o alvo mesmo A todo o vaqueiro já E o que vai passar a sua vida no meio do mar Que a sua diversão é o que tá ligado Até se apaixonar por ela ainda morrendo Ela queria sua festa e corrupção A galera se pode sobre nome e pregação Pegue na cerveja e a regra bem E o vaqueiro sofreu Ela disse o brinco e a novinha não queria nada certo O vaqueiro sofreu Ela disse não E te abandonou E foi muito bem E o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, ele encontrou A farinha que te pensou A regra bem dele caiu em segredo, do que o seu amor E foi muito bem E o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, ele encontrou A farinha que te pensou A regra é o vaqueiro, o vaqueiro, o vaqueiro, ele encontrou E agora E agora No braço da marinha e o vaqueiro, ele encontrou Chama mais sucesso Cadê esse apaixonado aí? Cadê esse apaixonado? Não apaga a luz seu amor Desliga o celular Que só não sabe a hora Isso vai terminar Isso vai terminar Você não vai se arrepender Eu não vou te fazer sofrer Eu só quero ter você Comigo Vamos sair para a janta E depois namorar Na minha casa ou na sua Podemos variar Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Veja minha boca Tira minha roupa Coloca aquela lingerie É pra me seduzir É pra me seduzir Apaga a luz seu amor Desliga o celular Que só não sabe a hora Que isso vai terminar Que isso vai terminar A maltrata os corações É a nossa vida É uma que lagoa do cinto Você não vai se arrepender Eu não vou te fazer sofrer Eu só quero ter você Comer Comer para a perna Comer para a perna Vai para a janta E depois namorar Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Pra gente se amar Veja minha boca Tira minha roupa Coloca aquela lingerie É pra me seduzir É pra me seduzir Apaga a luz seu amor Desliga o celular Que só não sabe a hora Que isso vai terminar Que isso vai terminar Ei coração Ah, vai que ele vai apaixonar Da bexiga no bar Ei coisa boa Olha a vaqueira Olha a vaqueira Olha a vaqueira E que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho é uma princesa Sua beleza sabe usar Dá uma lá pegada É a rainha do aqueira Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto na vaqueira Porque ela tá também Foi um dó que deu Eu acendeu Eu acendeu a vaqueira Eu canto pra você meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou o vaqueiro também Eu sou a rainha do vaqueiro Que ela tá também E me convidou Eu sou o vaqueiro Eu canto na vaqueira E me convidou Eita E que mulher maravilhosa Ela é para o meu vereador de fora A Ancafeja é a Valorizão, representa Grupo baseado E na turna zaguejada Porque ela tá também Olhando aqui de si mesmo Nada pra você Ah, meu Deus Chamaram a pegada do Raquel Bota mais uma lá pegada do Raquel Arranca a tampa e manda a voz Depois do pôr do chão na rádio Show do ranqueirão Arranca a tampa e manda a voz Hoje vai ter que morrer com você Arranca a mão 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 Tem louco, toma roda, um pateiro, um jogador Muita mulher bonita, que é razão O galambinho em cima do paredão O que me dá pra lá que esse doido tá no chão O chupão, o salmadeiro, traga a representação E movimenta, movimenta, a cataba, que hoje vai ter forró A cataba e morro Depende o pão do céu, na voz do chão O qu Lance do Health e Morro Depende o pão do céu, na voz do cão O que me dá pra lá que esse doido O que me dá pra lá que esse doido tá no chão E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O cabo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural É da moça do bar É que está na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Então vou trocar o cabo aqui na cidade Eu vou deixar minha alma dentro pra morar É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Vamos trocar o cabo aqui na cidade Eu vou deixar minha favela pra morar na casa Eu sei que é difícil Aquele que se apaixona Hoje eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O cabo é minha felicidade O cabo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz sua vontade sem me dar É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Eu vou trocar o cabo aqui na cidade Eu vou deixar minha favela pra morar É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou raqueiro da zona rural Eu vou trocar o cabo aqui na cidade Eu vou deixar minha favela pra morar na capital Eu vou trocar o cabo aqui na cidade Eu vou deixar minha favela Ai meu Deus Para mais uma Essa aqui é pra quem tá solteiro da festa Só solteiro, cadê a sua mão? E o que? E vou pra maquejar o solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmanteio Já regolei o paredão E casei a botina Mandei um WhatsApp Chamando a reina Se botei o anel Ela vai ver Só quem tá solteiro vai cantar Agora E o menino latinéu A missa mulherada é um divórcio do vaqueiro E doido pra beijar na boca E fazer amor A farra já tá garantida A um vaqueiro sem barulho A missa mulherada é um divórcio do vaqueiro Tão solteiro, tão solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor A missa aí pra mulherada Que o vaqueiro sem barulho Agora vai que ele vem da cena A gente trabalhando Vai que ele vem da pegada Só deixando de arraba Esse é o lago da mulher E vou pra vaquejar o solteiro Ela vai ver como é A gente faz um dia Ai meu Deus O lago da mulher E vou pra vaquejar o solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um dia Prepara o paredão Rony, prepara Regulei o paredão E calcei a botina Andei um WhatsApp E vou pra vaquejar o solteiro E vou pra vaquejar o solteiro E vou pra vaquejar o solteiro Ela vai ver Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou E você, o meu amor 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 E você, o meu amor